Me tornei mãe, e agora? Largo meu trabalho só para cuidar do meu bebê? Essa é aquela dúvida que não quer calar. E esse vídeo não é sobre nutrição materno infantil. É também, porque a gente vai falar de amor, de carinho, de cuidado. E isso nutre a gente, nutre a nossa alma e faz muito bem para os nossos filhos, para a nossa família. E eu vou conversar com vocês sobre a minha experiência com a maternidade. A primeira coisa que eu acho que na maternidade não tem regra. Tem muitas pessoas que ficam, e hoje nessa época de mundo virtual, digital, em que todo mundo relata no seu diário, a sua vida, a gente se sente às vezes muito pressionada. Porque a fulana, olha, largou tudo para cuidar dos filhos depois que ele nasceu. E é uma mãe exemplar. E aí você que pretende voltar ao trabalho, ou que necessita voltar ao trabalho, já se sente culpada. Já a outra pensa, nossa, mas a fulana é uma alta executiva, super realizada, e os filhos são bem, sim. E aí você fica pensando, e agora? Bom, eu vou contar para vocês um pouco do que eu penso sobre isso e o que eu tenho vivido com os meus filhos. Eu tive algumas experiências diferentes com a maternidade. Eu tive quatro gestações. Na primeira eu sofri um aborto, então essa gestação não evoluiu. Depois tive a gravidez do Miguel, que hoje tem 11 anos e meio, é um rapaz, um gato, príncipe, um norte inglês. Ai meu Deus, mãe é assim, né? Um príncipe. Depois eu tive a Marina, que é minha filha, que hoje está no céu, que está viva no nosso coração, viveu um ano e quatro meses, uma história linda. Eu tenho um livro que eu conto a história dela. E aqui no meu canal do YouTube, Andréia Friques, tem um documentário lindo que eu conto a história da Marina. E eu tenho o Davizinho, que tem sete anos, que é outro príncipe, a coisa mais linda do meu coração. Eu tive então todas essas experiências diferentes, relações diferentes, quando eu tive o Miguel. Eu era professora, eu era enfermeira, eu sou enfermeira especialista em neonatologia. E na época do Miguel, eu dava aula em faculdade de enfermagem. E eu retornei ao trabalho dos cinco meses e meio, eu diminuí um pouco minha carga horária. E voltei ao trabalho bem mais lentamente, mas voltei. Só que logo depois eu engravidei da Marina, e aí eu saí desse emprego por conta da Marina, da necessidade de ficar com ela. Eu tinha uma UTI montada em casa, enfim, e me dediquei integralmente à Marina. Então, no período que a Marina viveu, eu me dediquei 100% a ela. Eu deixei a minha carreira de professora universitária por uma necessidade de cuidar da Marina. Como enfermeira, como mãe, e não me arrependo nada, foi maravilhoso ter vivido essa experiência com ela. Depois, quando eu tive o Davi, eu já estava, eu tinha acabado de me formar na nutrição, eu já pretendia começar o consultório, enfim. Mas eu decidi, o primeiro ano do Davi, não trabalhar, não sair pra trabalhar. E eu fiquei em casa mais ou menos um ano, um ano e pouquinho com ele. Foi maravilhoso, uma experiência incrível. Logo depois eu entrei no mestrado, eu comecei a trabalhar, e aí a gente entra naquela roda viva. Porque eu penso sobre isso, cada um sabe a sua realidade, cada mãe sabe o que é melhor pra sua casa, pra sua família. Eu acho que uma mãe realizada, ela é uma mãe melhor. E talvez pra você se realizar com a sua experiência da maternidade, o que é melhor pra você não é o que é melhor pra mim. Hoje, eu sempre digo pras minhas pacientes, as mulheres que me procuram no consultório, eu acompanho muitas gestantes, e elas sempre me perguntam o que eu penso sobre isso, e eu sempre digo pra elas, pra buscar a realidade delas. Eu acho que no período, nos primeiros meses de vida, se essa mulher pode se permitir estar em casa, especialmente nos seis primeiros meses, pra amamentar de uma forma exclusiva, não que não seja possível fazer quando ela retorna ao trabalho parcialmente, mas se você puder se permitir estar em casa, se isso agrada o seu coração, se você está feliz assim, permita-se, viva. Pra mim, a experiência de ficar um ano em casa com o Davi foi realmente incrível, eu faria outra vez. Mas por outro lado, se você precisa voltar a trabalhar, se você deseja muito voltar a trabalhar logo, coloque isso como sendo uma coisa positiva pra você, pro seu filho, e tá tudo bem. Simples assim. Eu acompanho no consultório mães que trabalham muito, que têm carreiras incríveis e trabalham muito, e que são muito presentes na vida dos filhos. E eu acompanho no consultório mães que não trabalham e que, às vezes, não sabem que o filho leva de lanche na escola. Então, não quer dizer necessariamente que estar fisicamente em casa seja uma presença real na vida dos filhos. E eu acho que a presença real é o que importa. Claro que o tempo também importa, a gente tem que se dedicar. O que eu tenho feito hoje, eu e meu marido, a gente trabalha como autônomos, meu marido é médico, e eu trabalho, quem me acompanha nas redes sociais sabe. Então, tem o consultório Vitória, tem o consultório São Paulo, tem uma pós-graduação, dou palestras, cursos, enfim. O que a gente faz é, a gente se reveza no cuidado com as crianças, e a gente é muito presente na vida deles mesmo. A gente decidiu, optou por trabalhar um pouco mais tarde, então meu marido vai pro consultório um pouco mais tarde. Quando eu estou trabalhando Vitória, eu também trabalho muito em home office, trabalho muito de casa, elaborando palestras, cursos, enfim, fazendo vídeos, reuniões. Então, eu acordo com os meus filhos, eu tomo café da manhã com eles, organizo a vida deles pra escola, eles vão pro judô, eu saio, mario, volto, trabalho, consigo ir e vir, consigo estar com eles. Mas a gente organizou a nossa vida pra isso. Tem pessoas, tem mães e pais que não conseguem fazer assim. O que eu quero dizer nesse vídeo é, escolha o melhor pra você e pra sua família, dentro da realidade de vocês. E não sofra porque você optou por trabalhar, e a sua amiga tá dentro de casa, e você tá pensando se ela não é uma melhor mãe que você. Isso não é uma regra. O que é bom pra você e pra sua amiga, pode ser coisas completamente opostas. Eu sempre acreditei, e realmente acredito, que uma mãe feliz gera, cria e cuida de filhos felizes. Porque quando nós estamos realizados, quando a gente cuida da gente em todos os sentidos, e eu vou gravar um vídeo só sobre isso também, pra gente se cuidar, porque quando a gente tá bem fisicamente, na mente, no corpo, alegre, felizes no casamento, felizes dentro de casa, a gente cria filhos mais felizes. Ficar dentro de casa, gritando o dia todo com os filhos, porque você está frustrada, chateada, infeliz, não vale a pena. Então pense aquilo que é bom pra você, e seja feliz dentro da sua realidade. Não sofra pelo que o outro tá fazendo. Converse, converse com o seu marido, converse na família. Se você pode, como eu, organizar os horários pra fazer refeições juntos, faça e seja feliz com a sua realidade, com os seus filhos, porque vocês merecem. Curta esse vídeo, compartilhe com a sua amiga que tá sofrendo aí pela volta ao trabalho ou não. Deixe o seu recado, o seu comentário, vamos juntos fazer a diferença nessa geração. Um beijo!